Sobre Hebreus 8, e quando eu estava começando a falar, a primeira vez que eu estou falando aqui de cima, é muito estranho, mas enfim, a primeira vez que eu estava fazendo esse estudo, eu me peguei, olhando algumas igrejas, eu sou uma pessoa que gosta muito de orar por igrejas perseguidas, eu tenho vários sites, eu recebo vários sites de igrejas perseguidas e aí eu fiquei, uma das coisas que me chamou muito a atenção é que hoje, apesar de Paulo ter feito uma viagem missionária, ser super bem sucedida junto com Barnabé, na Turquia hoje quase não existem igrejas cristãs, se você pegar as igrejas que ele, por onde ele andou, a igreja de Antioquia, de Listra, de Derbe, elas não existem mais, as igrejas que são citadas no livro de Apocalipse, Pérgamos, Sardes, Teatira, Jesus escreveu cartas a elas, elas não existem mais. Hoje, se a gente fizer um retrospecto daquilo que era no ano 300 da nossa era, no terceiro século, 50% das igrejas dessa região, 50% do povo eram cristãos, 50%. Hoje você tem meio por cento do cristianismo, então é um número absurdamente baixo, meio por cento. Se Jesus é tão maior que Maomé, que Buda, que foram personagens que vieram muito tempo depois, Maomé nasceu no 560, por aí. Então por que que os muçulmanos hoje crescem absurdamente? Cerca de 17, 18% ao ano. A gente vê hoje um estado islâmico crescendo absurdamente com a jihad, com a lei da sharia, que são coisas que pertencem à cultura islâmica, pertencem aos ditos de Maomé. E hoje a gente vê então que o que que acontece? Como é que a gente explica isso? A resposta é muito, muito clara e muito pontual. Perderam Jesus de vista. As igrejas perderam Jesus de vista. E quando a gente perde o Senhor de vista, acontece isso. E o livro de Hebreus, ele está justamente tratando disso. Recapitulando, a gente vai ler que o livro de Hebreus foi escrito para cristãos judeus. Que foram o quê? Que foram submetidos ao sofrimento e perseguição dos outros judeus. Então, quando a gente fala de perder Jesus de vista, a gente sabe que os judeus, eles estavam se tornando cristãos, mas isso tinha algumas considerações e algumas perdas. O que acontecia? O judeu podia perder a sua cidadania, a sua mulher podia abandoná-lo, ele podia perder o seu emprego. E a gente vê que o escritor de Hebreus, ele é um líder muito próximo daquilo que estava acontecendo, porque ele conhece o contexto, ele tem autoridade. Então, ele fala isso. Por que vocês querem trocar o pior, aquilo que é excelente, por aquilo que é provisório? Então, o Hebreus foi escrito justamente para eles continuarem no mesmo caminho, no caminho que eles estavam prosseguindo. E aí o livro vai todo falar, no seu tema, da superioridade desse Jesus Cristo. A maneira de fazer isso, de convencer esses judeus, como que era? Era fazer justamente isso, ter essas comparações de Jesus, de Moisés como servo de Deus. Moisés era servo de Deus, mas Jesus, Jesus é filho. Arão era o sumo sacerdote, só que Arão era mortal. Jesus é sumo sacerdote, só que Jesus é imortal. Aí você tem comparações com anjos, com Josué, com sacrifício de animais. O sacrifício de animais. O sacrifício de animais era por um tempo. O sacrifício do Senhor Jesus foi o quê? Foi perene. Então, Cristo é um sacerdote eterno. Ele é pra sempre. E ele não morre. Ele está exercendo esse sacerdócio aonde? No céu. E por estar exercendo esse sacerdócio no céu, ele se torna medidor do quê? Aliás, mediador da nova aliança, que nós vamos ver mais pra frente. Ele é capaz de salvar todos aqueles que se achegam a ele. E é muito interessante que o que vai falar é justamente isso, a superioridade. Eu queria ler com vocês a volta do... Só pra gente retomar a aula do Marcelo um pouquinho. Hebreus 7, só esses versículos que estão marcados aí. Eu não sei se alguém quer ler. O microfone está aí. Se alguém quiser ler, pode ler. Hebreus 7, de 22 a 26. Ninguém quer ler? Então eu leio. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Fiador. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, estes, no entanto, porque continua para sempre. Tem o seu sacerdócio imutável. Então está falando que os sacerdotes morriam. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então o Senhor Jesus vive para interceder por quem? Quem são eles aqui? Nós. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então o que a gente vê aqui? A gente vê algumas comparações sendo feitas. A primeira comparação que a gente vê é a garantia dessa nova aliança. Tinha uma aliança, agora vai ter uma nova aliança. E nós vamos ver isso com detalhes mais para frente. Jesus é um sacerdócio eterno, comparado com um sacerdócio que era o quê? Terreno. O seu sacerdócio é exercido no céu. Ele é o mediador dessa nova aliança. Então ele é capaz de salvar todos que se achegam a ele. Você pode ser a pior pessoa do mundo, como foi o ladrão na cruz. Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus fala? Ainda hoje? É isso. Jesus aqui, o escritor aqui vai falar justamente isso, de ser santo. Santo, inculpável e puro e separado dos pecadores. É muito interessante isso que é falado aqui sobre o Senhor Jesus, porque essa é a comparação que nós vamos fazer. Ai, estou meio perdida aqui em cima. Estou achando eu voando assim. Mas tudo bem, vamos lá. O padre me deu até uma marcação. Posso chegar até ali, porque eu gosto de ficar sambando. Mas eu ainda estou assim. Desculpa, viu, padre? Eu vou melhorar aqui. Então, o que a gente vai tentar entender daqui? Jesus é santo, porque ninguém era como ele. Ninguém era como o Senhor. Jesus é puro, porque não pecou. Jesus é separado dos pecadores. E aí, a gente vai ver aquilo que o Senhor está falando. Continua essa superioridade dentro da comparação de Jesus, porque o Senhor Jesus é ministro das coisas celestiais. E não das terrestres. Lógico, das terrestres, quando ele se coloca como homem. Mas não era exclusivamente terrestre. Ele vai ser Senhor e ministro das coisas celestiais. Contrário dos sacerdotes que cuidavam aqui e que morriam, como nós lemos aqui. Então, vamos começar. E agora eu quero que vocês comecem a ler o versículo 8. Aliás, o capítulo 8, versículo 1. Aí eu quero que... Marcos, pega o microfone e você vai passando. Então, vamos lá. Versículo 1. Ora. Ora. A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, a destra do trono da majestade. Então, o versículo... Fala de novo, que acho que não pegou. Só um. Esse está. Acho que está saindo só lá na frente. Só no retorno. Você está pondo no PA. Ora. Tecnologia. Eu não falei nada. A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, a destra do trono da majestade. O capítulo começa com uma conjunção conclusiva. Professor de português é isso, né, gente? Ora. Ora o quê? Tudo que nós vimos até aqui. Se sete capítulos, ora. E aí vem a palavra que eu quero que vocês tenham na mente. Ora o essencial. O que a gente está mantendo aqui é isso. O essencial. Daquilo que tudo que ele falou até agora, isso tem que ser o resumo, tem que ser o foco, tem que ser aquilo que nós vamos nos ater. A comparação que nós vamos nos ater. Por quê? A religião do judaísmo com os seus levitas, com o seu tabernáculo, com os sacerdotes, com os sacrifícios, com as leis, eram todas coisas daqui desse mundo. Eram terrenas. Embora tivessem um significado espiritual, por o próprio Deus que tinha dado as ordens para lá. Mas, enquanto isso, Jesus vai nos introduzir num novo caminho. Num novo caminho superior, que é de cima. E que foi o único sacerdote, Jesus foi o único sacerdote que entrou na presença de Deus. Os outros sacerdotes entravam aonde? No santo dos santos. Jesus não. Jesus adentrou na presença de Deus. O véu se rasgou. Então, a coisa mais maravilhosa é isso. Jesus é o único sacerdote que está o quê? Possuímos que esse sumo sacerdote fez? O que está escrito aí? Se assentou. O sumo sacerdote está assentado aonde? Quem se assenta à destra de rei é co-regente. É príncipe. Então, nós temos um rei que é sacerdote. Nós temos um homem, porque Jesus mantém a sua característica. Os demais sacerdotes eram só servos. Agora, nós temos um sumo sacerdote que é o quê? Não só se assentou, não só entrou, mas ele está assentado. E assentar aqui é muito interessante, porque era impensável um rei. O rei Davi, ele nunca tinha um sacerdote do lado. Um sumo sacerdote do lado. Eram lugares diferentes. Salomão, quando reinava, ele tinha o seu palácio e o sumo sacerdote estava lá no templo. Então, nunca eram os mesmos espaços. Aqui, não. No céu, esse mesmo espaço vai estar o quê? Ocupado pelo Senhor Jesus, que vai estar assentado. E assentado, a ideia que a gente tem de assentado é justamente o quê? É uma ideia diferente da nossa ocidental. A gente, quando está assentado, a gente está fazendo o quê? Descansando. Assentado na cultura oriental era o quê? Era quando eu ensinava. Era quando eu tinha autoridade. Um mestre, para falar, ele assentava-se. Um juiz, para julgar o povo, ele se assentava. Um rei, para ouvir o seu povo, ele estava assentado. Então, esse assentado tem toda uma importância. O sacerdote, ele fazia tudo como o sumo sacerdote, em pé. Agora, não. O Senhor Jesus está fazendo tudo assentado. Belezinha? Até aí? Vamos prosseguir. Oi? Oi? É, tomar lugar quer dizer assim. Eu estou... Venha para cá. Você está tomado o lugar. Não quer dizer que você pegou o lugar. O lugar já existia. Tomou o seu lugar. Isso. Tomou o seu lugar. Exatamente. Então, o sacerdote, ele... Esse sacerdote que a gente está falando, que é o terreno, ele matava os bichos, ele fazia o sacrifício, ele acendia o... Como é que chama? O candelabro. Ele fazia uma série de preceitos que a lei falava que um sumo sacerdote terreno tinha que fazer. Em pé, Jesus está falando o quê? Jesus se assentou à destra do trono da... O que está escrito aí? Majestade, da glória. Jesus está sentado perante a destra da majestade dos céus. Por que essa majestade está com letra maiúscula? Porque é Deus. É Deus na sua glória. Então, Jesus está assentado e está exercendo um sacerdócio a nosso favor. Versículo 2. Quem lê? Meire. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Então, nós temos o quê? Primeiro, Jesus está assentado à direita de Deus, porque ele é rei. Ele é um sacerdote, sumo sacerdote, e ele é rei. E ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. O que a gente entende aí desse verdadeiro tabernáculo? A comparação era do local em que esses ministérios eram feitos. Jesus está ministrando no verdadeiro tabernáculo. E daqui pra frente, o que a gente vai ter é essa ideia de que existe um lugar onde Deus está assentado. Onde Deus está ministrando, onde Jesus está ministrando. Então, essa ideia é que existe um santuário verdadeiro. Vamos abrir lá em Isaías 6. Para a gente ver que existe um santuário verdadeiro e que aparece no Antigo Testamento. Desde lá. Pode ler, Célia. 6.1 No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Quem que viu isso? Isaías. Isaías. Isaías viu o quê? Um alto e sublime trono. Não existe sala do trono. Vamos tirar essa ideia. Ah, quero entrar. Esses cantos que falam, quero entrar na sala do trono. Não existe uma sala do trono. Sala do trono é a nossa ideia humana, concebida por nós. Você vai ter um trono. Existe um santuário. Um santuário que é perfeito. Um santuário que aparece aqui e em que Deus está sendo o quê? Louvado e adorado. O que acontece no versículo? Leu dois, Célia, por favor. Ah, Andréia. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava. Tinha todo esse contexto acontecendo diante do trono de Deus. Deus estava sendo louvado e adorado pelos serafins e querubins. Então, o que a gente vê nesse momento é que Jesus está sentado à direita com Deus e sendo, fazendo o quê? Ministrando a nós, intercedendo por nós. O que Moisés fez no deserto era uma cópia, um reflexo feito pelos homens. Uma sombra daquilo que viria. Por isso que no livro de Hebreus você tem muito essa palavra sombra, reflexo, cópia, daquilo que viria. Era feito com materiais preciosos? Era. Era ouro, era prata, era bronze, era pele de animais, era seda. Era, todos os materiais, mas eram perecíveis. A diferença que a gente tem aqui, desses materiais preciosos, é que Deus está lá sentado num trono completamente diferente. E aí a gente entende assim, o que é ministrado aqui. Versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído... É de Isaías ou é de Hebreus? Não, não, três. Desculpa, é Hebreus. Desculpa, gente. Eu que falei, porque calhou dos três. É os três de Hebreus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então, aqui está falando aquilo que era ministrado. Um sumo sacerdote oferecia dons e sacrifícios. Desde a primeira vez que essa palavra apareceu, dons, eu fiquei pensando, como que a gente... O que eles ofereciam? O que dons era isso? Dons eram dádivas. Está nesse sentido de dons e dádivas. Então, além dos sacrifícios que você tinha que dar, que você tinha que oferecer, aquilo que era extra, você oferecia, você dava para o sacerdote, o sacerdote oferecia e você também oferecia. Então, o sumo sacerdote oferecia dons e sacrifícios. Mas, se ele não tivesse nada, ele não ia trabalhar. Por isso que ele fala aqui, ele tivesse o que oferecer. O sumo sacerdote tinha que oferecer. Então, ele fazia o ritual de acordo com a lei diante de Deus. Se o povo não trouxesse nada, ele não ia oferecer nada. Ele não teria trabalho. E é isso que está falando. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ora, se ele estivesse na terra... Quem é esse ele aí? Jesus. Então, olha o que o texto está falando. Se Jesus estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria. Por que que ele não seria sacerdote? Já foi falado aqui. Por que que ele não seria sacerdote? Não. Gente, vocês estão muito longe. Fala, Vera. Por que que aqui, ó, Jesus não podia ser sacerdote? Descendência. Descendência. Os sacerdotes tinham que ser de qual tribo, gente? Levi. Lembra? Foi o Marcos que deu essa aula. Levitas. Os levitas eram aqueles que serviam no templo. Um sacerdote tinha que ser da família dos levitas. Você conhece algum judeu chamado Levi? Ele é da tribo de Levi. Levi é um dos poucos que se sabe que seja da tribo de Levi. Levi. O sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. De qual tribo Jesus era descendente? Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, cuja simbologia era um leão. Um leão, um leão. Então, aqui, o que fala, se ele estivesse na terra, então, se Jesus, que está lá no céu agora, estivesse na terra, nem mesmo sacerdote ele seria. Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então, o fato de não ser sacerdote, mesmo que não fosse da tribo de Levi, não impediu Jesus de fazer uma oferta diferente. Ofereceu o quê? Ele próprio, como sacrifício. Isso que ele ofereceu foi a sua oferta. Foi um templo diferente, um sacrifício diferente, ele oferecendo a si mesmo. Então, em termos terrenos, Jesus não teria como ministrar no templo. Mas, como Deus, ele fez um sacrifício completo. Então, por conta disso, ele ministra coisas espirituais. Ficou bem claro? Isso é fundamental da gente entender. Existe um sumo sacerdote que é terreno, que acabou. Agora, nós temos um sumo sacerdote no céu, que está intercedendo por nós, que ministra as coisas celestiais. Versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Os quais ministram em figura. Figura aqui é aquilo que a gente chama de sentido figurado. Sabe sentido figurado? Metáfora? Se eu falo assim, nossa, a Milady é um doce. Eu não estou falando que ela é um brigadeiro. Eu estou falando que ela é o quê? Ela é gentil, ela é meiga, ela é suave. Isso era o sentido figurado. Milady, estou elogiando, Milady. Chamar alguém de brigadeiro é o maior elogio que eu posso dar para uma pessoa. Não, porque o negócio não é fazer, o meu negócio é comer brigadeiro. Cozinha, infelizmente, não é minha praia. Minha praia aqui, ó, livro. Eu sou traça, sabe? Não sou... Bom, enfim, vamos voltar para o texto. O que a gente está falando aqui é o seguinte. Os sumos sacerdotes ministravam em figura e sombra. Olha as duas figurinhas aí. Das coisas celestes. O que nós estamos tentando aí? Os sacerdotes ministravam em figura porque não era a realidade, mas a ilustração de alguma coisa que era real. A religião era a sombra que projetava o Messias que viria. Então, o que acontece agora? A gente não precisa mais da sombra, porque eu tenho a realidade em Jesus. Eu não preciso mais de sumos sacerdotes que ministrem sombras. Moisés recebeu no Monte Sinai, e aí fala, ministro em figura e sombra, celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído. Quem que deu a ordem, faça desse jeito, faça isso? Foi Deus. Deus falou para ele, faça esse tabernáculo aqui. Moisés recebeu tudo isso. Ele falou assim, como se fosse uma planta, como se fosse uma maquete daquilo que seria, ou a sombra daquilo que seria lá em cima. Desça e faz de acordo com o que você viu. Então, o tabernáculo, ele era justamente isso, uma maquete. No Antigo Testamento, essa religião do Antigo Testamento era o quê? Era um reflexo, uma expressão humana das sombras espirituais, daquilo que viria mais quando Jesus viesse. Então, quando Jesus vem, eu não preciso mais da maquete. Eu tenho a realidade. É a mesma coisa assim, por exemplo, quando você vai comprar um apartamento na planta. Eu nunca comprei um apartamento na planta. Deus sabe. Né, Ricardo? Então, eu nunca... Você vai, você olha a maquete. Você acha lindinha a maquete. Aquelas arvorezinhas, aqueles carrinhos. Cabe tudo, né? Cabe tudo lá dentro. Você olha e fala, nossa, cabe aqui, vou fazer um estúdio. Você vai e você vai e compra o apartamento. É uma maquete. Você está apaixonado pela maquete. Aquilo é muito legal. E você vai e você volta várias vezes. E você pensa, né? Você tem a planta, você tem tudo. Aí, aquilo constrói, né? E você olha e fala assim, ah, eu quero continuar com a maquete. O apartamento está construído e você quer continuar com a maquete. É isso o que esses judeus de hebreus estavam fazendo. Eles tinham tido a maquete. Jesus tinha vindo. E eles queriam continuar com a maquete. Então, olha como é importante essa ideia de ser sombra e de ter construído o tabernáculo. Né? A comparação é essa. O santuário humano que foi construído depois pelo homem, que virou templo e foi destruído duas vezes, né? Ele é muito diferente desse santuário celeste que nós temos no céu, que é eterno, que é a expressão do quê? Da perfeição. Então, quando a gente... O autor, ele fala assim, vocês querem voltar para aquilo que vocês tinham? Vocês querem voltar para aquilo do templo? Então, por quê? Se vocês têm Cristo, o verdadeiro santuário, né? Vocês querem voltar para os candelabros, para os pães, para a bacia de água. Vocês querem voltar para o chofar. São coisas de homens. Nós temos agora o quê? Eram coisas de sombra. Sombra. Se alguém chegar por trás de mim e eu só vou ver as sombras, o sol te vê atrás. Eu só vejo as sombras. Mas quando ele vem para a frente, eu vou vê-lo com os meus olhos. E foi isso que o escritor está falando aqui. Ele fala assim, Jesus veio e ele está ministrando no verdadeiro local de culto. No verdadeiro local. Aquilo tudo no deserto era provisório. Agora é eterno. Não tem como comparar. E outra coisa, não existe como comparar a igreja, nossa igreja, como o templo. Não, isso aqui não é o templo. Vou chocar alguns. Não é o templo. Isso aqui são quatro paredes. A gente já cansou de falar aqui de organismo, de organização. Isso aqui é a igreja. Mas a igreja é onde os cristãos estão reunidos. igreja é onde você está reunido. Isso aqui é um local consagrado de reunião do povo de Deus. É santo? Sim, ele se torna santo porque nós estamos reunidos aqui. Mas ninguém ao entrar aqui vai ser santo. Ninguém. Ninguém ao sair daqui vai se tornar profano. Né? Aqui a gente tem que fazer tudo da melhor forma. Sim, porque nós temos que ter conforto. Porque é uma forma de nós o quê? Adorarmos a Deus. Fazermos tudo com excelência. Conforme fala a palavra de Deus. Então, quando a gente mostra essas coisas, a ênfase que nós temos sempre que dar e que a igreja do Ipiranga faz, não é aqui. Não é o templo de Salomão, gente. Lá, aquela coisa absurda. Mas é o quê? É o povo. O povo de Deus que se reúne aqui, que tem que se reunir de maneira confortável. Então, depois que a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente prosseguir. Versículo, só lendo aqui aquilo que está em Êxodo, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Porque Jesus está falando do mesmo modelo. Deus aqui está falando do mesmo modelo para Moisés. Versículo 6. Quem lê? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, agora, com efeito, ou seja, de uma vez por todas, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Por quê? Porque aqui nós temos o mediador quanto mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, se você tem alguma coisa que está lá na frente, que ele está falando que é superior, você pressupõe que teve uma coisa que é inferior. Se você está falando que tem superiores promessas, você está falando que teve promessas que não foram tão superiores assim. Ah, isso quer dizer que Deus mudou? Isso quer dizer que o que ele deu era de segunda classe? Não. Não. Era para um momento diferente. Era para um povo num momento diferente. E a gente vai ver isso. Então, a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento não quer dizer assim, puxa, eu gosto, tem gente que fala assim, ah, eu gosto mais do Novo Testamento do que o Antigo. Não consigo ler o Antigo. O Antigo tem muita lei, muita coisa. Eu não consigo ler. E aí, o que isso quer dizer? Gente, os dois são as mesmas... Os dois são as mesmas coisas. O Novo Testamento, ele se ergue com base no Antigo Testamento. Eu não posso compreender quem é Jesus se eu não conseguir entender o Antigo Testamento. Então, por isso que os cristãos do primeiro século, os que viviam lá em Atos, eles usavam a Bíblia toda. Porque tinha que usar. Tinha que usar tanto os evangelhos, como tinha que usar o quê? O Antigo Testamento. Então, eles entenderam quem era Jesus. As pessoas, muitas vezes, falam assim, ah, no Antigo Testamento, Deus era mau, Deus era um Deus de guerra. A pessoa não fazia nada, ele... Vinha fogo dos céus. Eu gosto mais do... Do Deus do Novo Testamento. Por quê? Ah, porque é um Deus bonzinho, é um Deus que deu Jesus. Não, eram momentos diferentes. Deus cumpriu todas as... Obrigada, Márcia. Estava com medo mesmo. Estava com medo, viu, Ricardo? Deus deu as promessas no Antigo Testamento, e ele... No Antigo Testamento, Deus cumpriu todas as promessas no Novo Testamento. Então, esse Deus que instituiu essas sombras daquilo que viria do tabernáculo, que viria e seria pré-figurado na figura do Senhor Jesus, o que Deus queria? Ele queria mostrar isso. Ele era o mesmo Deus, só que ele estava agindo em estágios diferentes. Ele se revelou progressivamente, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela se revela progressivamente. Deus não dá tudo de uma vez, porque a gente não ia dar conta. Às vezes, a gente tem aula aqui que a gente nem dá conta, então, da mesma forma, Deus vai se revelando progressivamente e vai dando os estágios. E ele queria isso. Então, não faz sentido o quê? Querer voltar... querer voltar para os aspectos religiosos do Antigo Testamento. Não faz sentido ser obrigatório uma circuncisão. Não faz sentido ser obrigatório você celebrar uma Páscoa. O cristão não celebra a Páscoa, o cristão celebra a ceia. Tem gente que escreve Deus e escreve Deus e põe um asterisco, porque os judeus mudavam de pena. Então, não sei se vocês já viram artigos assim, Deus tem um asterisco, tem um D maiúsculo e um asterisco. Não existe isso. O Novo Testamento não é escrito assim quando ele é escrito em grego. Isso acabou. Existem igrejas que hoje a gente vê que tem candelabros, que tem o menorá, que tem... Eu fui num casamento de uma igreja aqui para vocês terem ideia. Quem entrou primeiro foi a noiva. A noiva entrou e esperou o noivo entrar, porque assim era o costume. E o noivo entrou com o... Como chama a capinha? Não é terrelinha. É terrelinha, né? Entra com a capa. E aí o pastor deu a benção em cima dele, ele põe... Ele tira o... Ele põe em cima... O que é isso, gente? O que é isso? Isso é fazer isso. É pegar esse capítulo de Hebreus e falar assim, olha, nós ainda queremos nessas coisas. Então, o que a gente... O que a gente vê é essa coisa acontecendo e a gente peca. Por quê? Por falta de conhecimento. E a palavra já falava isso. Não é... O fato de... Oi? Um aspecto que a gente vê muito aqui nesse texto propriamente é que essa antiga aliança ela tinha defeito porque ela dependia de homens para mostrar aquilo que Deus queria mostrar ao povo, né? Porque Jesus veio justamente porque ela tinha esses defeitos. Então, como ele é perfeito para que buscar algo que ainda é incompleto, né? É o que nós vamos ver depois nessa segunda página. Então, nessa parte da aula, gente, o que eu quero que vocês apliquem a partir daqui? É isso. Como é que isso modifica? Nos encoraja, principalmente, a buscarmos a Deus com confiança. Porque nós temos um Deus que está sentado no seu templo, tem uma pessoa nesse, do lado de Deus, um homem. Existe um homem, Jesus Cristo, um homem que continua verdadeiro homem, que está sentado lá e que ministra, ministra as coisas para nós. Ele não oferece sacrifício, por quê? Porque ele já se ofereceu como sacrifício. Ele não precisa oferecer, mesmo sendo sumo sacerdote, ele não precisa oferecer sacrifício. Então, toda vez que eu caio, que a Andréia cai, ele fala, Senhor, olha, perdoa, olha, a Andréia caiu, mas eu vou trabalhar na vida dela e ele trabalha. Toda vez que você é tentado por algum inimigo, se você, olha, o Rodrigo está sendo tentado. Senhor, ponha tua mão sobre ele, cerca, Pai amado, isso é interceder. é isso que o Senhor está fazendo todos os dias, a todo momento. Gente, isso é muito maravilhoso, isso é muito, muito louco, mas é muito maravilhoso, porque é para cada um, é para cada um, a cada momento, a cada segundo, indiferente, pensa no mundo, pensa nesse um segundo, no mundo inteiro. Pronto. Deus trabalhou na vida de todo mundo. Olha que coisa perfeita. é inimaginável a gente ver isso. É inimaginável. E é tão perfeito que é como nós lemos hoje. Deus é aquele que vai fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Tudo que, quando a gente está no caminho errado, quando a gente, ele intercede para que a gente não se desvie. Ó, Senhor, guarda, Ele está nos seus propósitos. Faz de acordo com a tua vontade. A gente, nós, cristãos, somos os únicos, os únicos, sobre a face da terra, que temos um único e Senhor, mediador daquilo diante de Deus. Então, nós podemos o quê? Dormir tranquilo. Porque nós temos alguém que está cuidando. Tem alguém intercedendo. Não é um padre, não é um pastor, não é, não é, não é ninguém, é Deus. Deus, Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, né? Então, saia nessa primeira parte, entenda que você tem que ter confiança em Deus. Confiança de que existe alguém que tem os seus medos nas mãos, que tem as suas dúvidas nas mãos, que tem aquilo que você não consegue dar conta, mas ele é mediador, e nele você vai encontrar perdão e esperança. Aí, a gente tem essa figura, porque é isso que eu quero que vocês entendam. Existe alguém nos céus. Quando você, a próxima vez que você olhar para cima, lembra, existe um, Deus está lá, Jesus está lá, intercedendo por mim, dia a dia. versículo 7. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Olha, aquilo que a Silvelina falou, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Isso quer dizer o quê? O que é uma aliança? Aliança é um acordo entre duas partes que você tem, que envolve compromisso e envolve responsabilidade mútua. Então, isso é uma aliança. A gente já viu aqui muitos tipos de aliança que eram feitas no Antigo Testamento, não vem ao caso aqui. Mas, no Antigo Testamento, Deus faz uma aliança com três, com Isaac, com Jacó e com Abraão. Abraão, Isaac. Por que os três? Porque é assim. Deus quis assim. Ele fez essas três alianças. Por quê? Porque ele escolheu esse povinho piquititico, que era o povinho de Israel, e escolheu eles para ser o Deus deles. E ele fala algumas coisas lá. Ele escolheu esse povinho porque ele não se deslumbra com a glória humana. Nós temos essa aliança. Então, o que ele fala? Eu sou o Deus. Eu vou proteger vocês. Eu vou cuidar. Eu vou dar terra. Eu vou dar um reino. Eu vou dar um descendente. Ele vai ser o salvador do mundo. Todas essas coisas. O que vocês têm que fazer? Me obedecer. Eles obedeceram? Não. Essa era a aliança. Aliança tem que ter termos. Então, o que a gente tem que entender? Naquela época, já se percebia que ela era uma religião, uma aliança defeituosa. Embora dada por Deus, ela não era definitiva. Porque a gente tem essa impressão de quando Deus dá alguma coisa para a gente, a gente acha que é definitivo, que nunca mais vai acontecer. Não. Deus trabalha segundo propósitos mais altos. E, às vezes, aquilo serve a um propósito momentâneo. É para uma mordomia de uma época. Então, é isso que Deus fala com relação à aliança. Ela, embora dada por Deus, ela não foi definitiva. Não era o que Deus queria fazer. Mas, o que acontecia? Essa aliança era incapaz de aperfeiçoar o homem, dando o pleno conhecimento de Deus. Então, Deus vai fazer uma segunda aliança. Então, o que aconteceu? O povo também tinha a incapacidade de não obedecer. O tempo todo quebrando a lei. A história do Antigo Testamento é uma história do quê? De fracasso. Porque em todo tempo tem. Se você pegar Romano 7, a gente não vai ter tempo de ler agora. Você vai ver. Romano 7 fala isso. O que é a lei? O que é a lei? A lei é isso. A lei é aquilo. A lei veio para apontar o teu pecado. A lei fez... Não dava para cumprir. Não dava para cumprir. Aí, vai para Romano 8. Como é que começa Romano 8? Alguém lembra? Romano 8, 1. Fala alto. Ora. Olha o outro, ora. Ora. Tudo que nós vimos, então, daqui para frente, é outra coisa. E aí, a gente tem que descrever como era essa nova aliança. Então, essa nova aliança, ela vai descrever a situação do homem debaixo da lei. Mas aí, o que acontece? A gente tinha esse pecado na antiga aliança. E isso impedia e criava frustração. São 613 mandamentos. Se você cumpria, como o Marcelo frisou aqui, 612, o que acontecia? Você era maldito. Você continuava maldito. Eu já dei aqui o testemunho. Quando eu dei aula para um rabino, eu perguntei, mas se são 613, vocês seguem todas hoje? E ele falou assim, não. Hoje nós adaptamos. Nós seguimos só 245. Foi o número que ele me deu. 245. Como que você adapta a lei de Deus? Quer dizer, se alguém amassa teu carro na garagem, você vai lá e amassa o outro para a lama dele. É isso. Olho por olho, dente por dente. Então, o que a gente entende de todas essas coisas? Romanos termina falando assim, o grito é quem me poderá livrar desse pecado? É isso. O grito, o brato é esse. E aí a gente vê que esse grito pede o quê? Uma nova aliança. Então, essa aliança, ela era provisória, ela era temporal, não tinha força para cumprir o poder de Deus. E aí o profeta Jeremias é citado. É uma das primeiras, das mais antigas citações do profeta Jeremias. Porque o que acontecia? O povo quebrava o mandamento, Deus colocava juízo. O povo quebrava, Deus colocava juízo. E assim foi indo. E assim foi indo. E aí a gente vê, eu vou ler agora, a profecia de Isaías, que diz assim, e de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso é Deus falando ao profeta Jeremias. Eles tinham uma aliança e Deus vai falar assim, eu vou dar uma nova. Ó, há muito tempo antes do Senhor Jesus vir. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. É o que eu falei. Eles quebravam a aliança, Deus tentava. Eles quebravam, era a obediência. Eles quebravam, eles quebravam, eles quebravam. Então, o que que acontece, né? Eles passaram setenta anos exilados, setenta anos exilados, olhando para tudo aquilo do versículo oito. Vem dias que o Senhor vai firmar uma nova aliança. Eles sabiam que vinha uma nova aliança, mas quando que vinha? Eles que não conseguiam cumprir nem a antiga. Versículo dez. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também sobre os seus corações as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Deus vai pegar essa lei e vai trazer para onde? Vai trazer para dentro. Vai trazer para a minha mente. Vai trazer para o meu coração. Vai escrever. Vai mudar. Vai tirar o meu coração de pedra. Me dá um coração de carne. É isso que Deus faz. A circuncisão que era do antigo não vai ser mais agora no meu corpo. Vai ser aonde? No meu coração. Deus vai cortar o meu coração. Vai fazer uma operação. Vai me fazer uma nova criatura. Essa é a circuncisão que tem. Deus vai escrever como se fosse uma nova lei. Uma nova lei. Uma nova aliança. Então, a diferença das alianças quando a gente pensa aqui e olha o que a gente está lendo é de natureza espiritual. Porque Deus vai mudar a mente e o coração. e vai imprimir a sua vontade. E vai mudar o coração de maneira completa. Então, no antigo testamento o que acontecia? Isso era parcial. Não é o que acontece. Deus agora vai mais fundo. E ele vai continuar querendo obediência. Porque ele diz assim Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11 E não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece ao Senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior. Todo mundo será convertido. Não é para ensinar mais. Olha, Deus faz isso Deus quer isso Deus faz aquilo. Não. Nós estamos vivendo um novo tempo. No antigo testamento foi feito as promessas como nação. Hoje nem todos podiam nem todos eram podiam conhecer a Deus. Nem todos hoje como gentil nós conhecemos a Deus. Isso foi dado para nós. Mas naquela época por isso que fala aqui cada um vai conhecer a Deus. Por quê? Porque hoje eu posso pregar o evangelho. Se eu fosse um judeu do antigo testamento eu jamais poderia falar de Deus para uma outra pessoa porque ele não era nação porque ele não era judeu ele era goi. Então hoje você não precisa mais todos vão conhecer é nesse sentido que todo evangelho vai ser pregado. Então esse povo novo que é formado todos vão ser o quê? Todos vão ser crentes. Não precisa dizer porque isso aqui porque todos vão conhecer a Deus. Conhece o Senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior. Isso é o que nós devemos fazer. Pregar o evangelho. Versículo 12 Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. não é que Deus não perdoava naquela época né porque mas todo ano era lembrado o sacrifício pelo pecado. Então ia lá derramava o sangue e no ano seguinte ia lá fazia a mesma coisa e a mesma coisa e todo ano matando o bicho e todo ano pedindo perdão para Deus e todo ano matando o bicho então então o que Deus fala? Não vou fazer isso de uma vez por todas isso acabou isso acabou vou fazer de uma vez por todas e agora vai ser para sempre então Deus sacrifica quem? Jesus Cristo seu filho e aí você não Jesus não precisa morrer todo dia imagina Jesus morrendo todo dia na cruz não precisa quando ele fala está consumado acabou o povo foi todo perdoado de uma vez por todas e aí então a gente vê alguns detalhes que Hebreus vai falar Hebreus vai falar então como eu já disse da superioridade de Jesus de Jesus seu mediador da nova aliança porque senão a gente vai continuar indo para Romanos 8 aliás Romanos 7 esquecendo de Romanos 8 então a nova aliança foi feita com o povo da conversão só quem nasceu de novo e aí a nação é deixada para trás porque nós não precisa mais pertencer à nação de Israel não nós somos como o que Oliveira que foi enxertada nós somos colocados na vide né então para que se cumpra tudo o que o Senhor falou para que se cumpra reino para que se cumpra o Salvador vindo para que se cumpra a terra tudo isso foram mudadas os símbolos mudaram nós falamos que a aliança antiga tinha símbolos agora nós temos outros símbolos então nós temos um memorial memorial que é o que a ceia fazer isso como que Jesus fala em memória de mim é tudo esse é o memorial essa é a celebração a celebração de que nós temos uma nova aliança a nova aliança no meu sangue isso a importância da nova aliança é essa aliança feita no sangue do Senhor nós não temos mais um sábado nós temos um domingo o domingo que é o dia do Senhor e aí nós temos um acordo dos dois lados porque a obediência continua igual Deus fala olha o meu representante o meu filho já cumpriu ele se fez homem ele satisfez todas as exigências que eu coloquei e aí ele entrou na raça humana ele cumpriu a lei por isso que ele é chamado de mediador quem que é mediador mediador é aquele que fala assim para a gente acha que mediador no futebol quando tem dois que se estranham o que faz o mediador que normalmente nunca é o juiz mas quem que o que faz ele afasta ele tenta é a turma do deixar disso como a gente comumente fala é a turma do deixar disso Jesus aqui é o mediador isso isso gente e agora é importante lembrar isso isso não quer dizer que você pode quebrar a aliança mas é que você não vai querer quebrar a aliança essa é a diferença vou repetir com isso não é não quer dizer que você pode quebrar a aliança porque Jesus fez tudo e belezinha não você não pode quebrar mas você não vai querer quebrar a aliança você não vai querer porque essa aliança ela é nova então você não vai querer adulterar não vai querer roubar não vai querer mentir não vai querer enganar não vai querer trair não vai querer fazer uma série de coisas porque você não é que você não queira pode fazer como fala a palavra de Deus posso todas as coisas mas nem tudo me convém eu não posso não tem um mandamento que fala assim não fumarás não tem mas eu não preciso chegar não drogarás não se drogarás não tem mas você tem mandamentos que falam por isso que nós hoje atendemos a lei e atendemos a nova aliança a lei deixou de existir? não como o Marcelo colocou aqui existe uma finalidade né o fim da lei é Cristo fim não quer dizer ponto final ah Deus veio acabou com a lei Jesus veio acabou com a lei não fim de finalidade a finalidade o fim da lei é Cristo Cristo fez novas todas as coisas tudo tudo se tornou novo então o que a gente tem que entender é isso a lei muda a orientação não então o que a gente tem que entender como aplicação nós temos que entender o seguinte ver a relação de uma aliança com a outra né nós seguimos a Bíblia não podemos só seguir o Novo Testamento nós podemos só seguir o Antigo Testamento porque ela é uma coisa só ela é uma coisa só então quando fala assim por suas iniquidades usarei de misericórdia os seus pecados jamais me lembrarei no versículo 13 ele termina dizendo quando ele diz nova torna antiquada a primeira ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer então a Antiga Aliança ela está prestes a desaparecer e ela vai desaparecer porque pra nós que seguimos a Nova Aliança ela não tem valor nenhum então o escritor ver essa a Antiga e a Nova Aliança a gente tem que entender que uma é continuação da outra uma é continuação da outra não são duas são uma continuação houve uma um amadurecimento Deus estendeu para o mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho nigênito para todo aquele que crê não pereça mas tenha vida eterna essa é a Nova Aliança Deus oferece um único sacrifício perdão absoluto perdão completo isso nos traz o que? segurança de salvação é isso que eu tenho de maneira alguma te lançarei fora estou salvo ponto final eu creio em Jesus estou salvo Jesus é o meu mediador Jesus fez uma aliança comigo não tem nada contra mim sabe está escrito lá se tiver lá uma folhinha com o nome Andréia Pavel está escrito lá cancelado cancelado minha dívida foi cancelada a dívida de você foi cancelada não é não é porque eu era da igreja de Pirega eu dava aula de escola dominical porque eu cantava no coral não mas porque eu crio em Jesus Cristo porque eu crio em Jesus Cristo um dia muito tempo atrás eu crio em Jesus Cristo então isso me fez ele prometeu e eu fui selada com o sangue do Senhor Jesus e isso ninguém vai me tirar ninguém nem o meu sofrimento nem aquilo que nada é único você está nas mãos do Senhor nas mãos melhor lugar para você ficar nas mãos do Senhor não é então isso traz o que traz conforto nas dificuldades como nós vimos na nossa devocional da manhã né eu louvo a Deus porque Deus costura todas as coisas de maneira tão perfeita né é conforto nas dificuldades Deus vai me fazer muito mais amá-lo quando eu bater o carro quando eu quando eu perder um amigo quando eu perder um parente quando eu sabe tem alguma coisa que seja muito diferente daquilo que que normalmente é por quê porque eu vou entender que isso está debaixo das mãos do Senhor que isso é que essa raiva ela pode ser apresentada para o Senhor Jesus né então eu tenho que almejar o quê muito mais ao Senhor tenho que almejar estar sempre com Jesus e aí se desapegar das coisas do mundo porque tudo tem um propósito para acontecer né é o que é o que fala romanos né todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus mas o versículo continua daqueles que são chamados segundo seu propósito para alguma coisa acontecer vai ter que vai ter que acontecer outra vai ter que acontecer outra Deus não vai me desamparar porque ele tem uma aliança comigo é isso que a gente tem que lembrar sempre assim a gente termina nossa aula que você possa lembrar disso né que o Senhor é aquele que traz conforto aquele que tem uma aliança com você não é aquilo que você canta aqui quando você fala de aliança mas é uma aliança firmada no sangue dele então que isso possa trazer alento ao seu coração a gente não está isento de nada de nada nós temos o dom da vida dado por Deus e ele realmente quer que nós usemos essa vida para louvor e adoração do seu nome que isso seja uma verdade nesses tempos tempos que são maus mas que possamos realmente fazer a diferença Marco você ora para mim e vamos lá vamos lá vamos lá